360 graus pelo Unisantana Tá difícil de estudar? Sabia que existe um núcleo aqui no Unisantana que é especializado em te ajudar a resolver todos os problemas? Principalmente os relacionados ao ambiente acadêmico. Com o NOPE, não tem estresse. A professora Gisele Fernandes é a coordenadora do nosso núcleo de orientação psicopedagógica e vai levar a gente para conhecer melhor esse setor. A função do NOPE é atender a todos da comunidade acadêmica. E o NOPE tem vários braços, várias ações. Então, o principal deles é atender e acompanhar os alunos desde quando eles ingressam na faculdade até no momento que se formem. O NOPE chegou junto com a nova gestão e já é um dos mais importantes setores no processo acadêmico da nossa facul. Mas quem pode procurar o atendimento? Nós temos o PAIE, que é o Programa de Acompanhamento Integral ao Estudante. Então, nós preparamos uma recepção aos caloros, nós damos apoio aos estudantes em todas as questões acadêmicas. Então, o aluno pode vir conversar comigo referente a questões pessoais, questões financeiras, quiser vir bater um papo e tomar um café comigo. E também as orientações psicopedagógicas. Então, a gente organiza os estudos do aluno. Então, o aluno, quando tem dificuldade, está com alguma dificuldade de aprendizagem, ou não consegue, tira uma nota baixa e aí vem, procura. E a gente organiza esse estudo dentro da rotina pessoal do aluno. Nós também acompanhamos os alunos de inclusão. Então, os alunos vêm, a gente acompanha. Se o aluno precisa de alguma adaptação, ou de acessibilidade, ou dentro da sala de aula, a gente providencia dentro do que o aluno precisa. O NOPE fica aqui na coordenação, no terceiro andar, ao lado da sala dos professores e do balcão de informações. É bem fácil de achar. E agora, o NOPE também está online. Você pode marcar uma reunião com a professora Gisele por chamada de vídeo, de uma forma muito fácil. É só acessar a área do aluno no site da instituição, unisantana.br, e agendar a conversa clicando no NOPE virtual. A ligação é feita no dia e horário que você marcar. Então, não se esqueça, se está difícil estudar, o NOPE está de portas abertas. É o Unisantana mais perto de você.